O Isaacão que deram o top, o meu chá, o meu bagulho, o chá batia Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Se você é novo e não me conhece, sou o Di Canelo E solta a vinheta Conforme prometido galera, sessão de férias, só mix top nessa semana Então hoje galera, estamos trazendo pra vocês o mix da ZOM ZOM O mix da ZOM Então vamos ao que interessa esse mix pancada que eu elaborei pra vocês aqui Era um dos meus mix predilés Quando lançou Strong Orange, quando lançou Tropical Arms, eu já tinha feito esse mix Quis trazer ele novamente pra vocês aqui nesse mix de férias pra vocês aí Pra galera agora que tá só de boa, curtindo essas férias Uma rote na qualidade Daquele jeitão, como vocês viram no take aí Colocamos meio a meio de cada A refrescância e aquele sabor forte da linha Strong Strong Orange coloca uns 50% também de Tropical Arms O que também é uma delícia Então fica essa dica pra vocês aí Se não experimentou, pode adquirir nas nossas lojas, tanto no país como no Lusiana Então a qualidade fica por conta de vocês Vai ser aquele atendimento top que você já conhece das nossas lojas Muito refrescante né Já da linha Strong Aquela laranja bem forte Na proporção 50-50 juntamente com a Tropical Arms Que é outro sabor também que é sensacional Como é que é? A Tropical o que é? A Tropical é um mix de ervas A linha Strong tem aquele tabaco preto mais forte da própria linha Strong né Então ele é diferente já do tabaco da Tropical Arms Que é aquele tabaco amarelinho, mais soltinho né Ou da Strong ele é mais grudado e tal Pela formulação própria mesmo da marca De trazer esse sabor bem forte e gelado pra nossa exceção Nesse mix 50-50 eu recomendo E tem um servinho da Nardulele Nessas férias aí você tá apreciando essa qualidade da Zomo Que Zomo é Zomo né Dá pra fazer vários mixes juntando o Strong Orange com outros sabores também Tropical Arms também Mas esse daqui era um antigo que eu já tinha fumado há muito tempo E quis trazer pra você nessas férias Pra vocês se deliciarem desse mix sensacional Esse mix aqui que você soltou é o segundo da semana né Ainda falta mais um né Exato Hoje a gente tá soltando o nosso segundo mix E a gente vai tá escolhendo uma outra marca Pra gente tá falando sobre o mix dessa marca Então de hoje é o da Zomo No último vídeo a gente trouxe o da Nardulele E no próximo fica aí a dica Vamos deixar a deixa aí Não fala qual é A gente já sabe Então se você é novo no canal Não se esqueça de se inscrever Deixar aquele jovem amaroto pra gente Isso é muito importante Tá rolando o sorteio do nosso Instagram Vou tá deixando o link na descrição aqui Já vai direto lá Já participa do sorteio O kitzinho top da Zomo Vai tá sorteando agora Com uns 25 mil inscritos do YouTube Então é isso mesmo galera Queria agradecer a todos que acompanham o nosso canal E não se esqueça de deixar aquele like Tamo junto? Isso é Nardulele Live Retro Que tem um popularity Muitos Ah 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 Ah!